É o Mercúrio porque teve mais situação envolvendo trânsito nesse fim de semana, aliás, um incêndio, né? Em dois caminhões que assustou moradores na Grande Curitiba, Marcel? Sim, Cristiano Pinhais, uma explosão desses dois caminhões dentro de uma empresa ali, uma correria tremenda, muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, no momento da primeira explosão. Já todo mundo assustado, pedindo o apoio ali do pessoal do Corpo de Bombeiros, foi em vários caminhões. No momento que estavam chegando lá, houve a explosão no segundo. Um ficou totalmente destruído, Cristiano, e o segundo parcialmente. O pessoal conseguiu daí controlar as chamas também para não se espalhar pelo barracão. Então, o que acontece ali? Graças a Deus, ninguém ficou ferido, Cristiano. Apenas os danos materiais. Mas agora a polícia se viu de Pinhais, o pessoal da criminalista esteve no local para saber como que iniciou esse incêndio, se foi criminoso ou apenas algum curto-circuito que acabou explodindo esses dois caminhões. Cristiano. Obrigado, Marcel.